Na tênue linha, entre o sonho e o pesadelo, o universo da animação encontrou um espaço onde as histórias sombrias e esperançosas coexistem. Olá, caros exploradores, sejam bem-vindos a mais uma análise sobre como o horror e o sonho se entrelaçam para criar verdadeiras magias cinematográficas. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos medos infantis, da nostalgia e de como esses elementos se combinam para criar uma obra-prima que captura a essência do humano, do sobrenatural e do místico. Sendo assim, apague as luzes e embarque comigo em mais essa jornada pelo desconhecido. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios O canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje, iremos explorar a obra La Noria, do animador Carlos Baena. Um curta-metragem premiado que, sem dúvida, apresenta alguns dos momentos mais sombrios e brilhantes da animação espanhola. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. La Noria La Noria narra a história de um jovem menino, assolado pela dor da perda, que encontra-se aterrorizado por criaturas sinistras que destroem seus brinquedos, roubam suas fotos e o perseguem por sua casa, com intenções obscuras. O filme sutilmente nos remete ao sombrio século XX espanhol, com retratos do jovem protagonista ao lado de uma figura paterna em um uniforme militar e um ursinho de pelúcia com chapéu de soldado. La Noria evoca sentimentos semelhantes aos clássicos do horror espanhol, como o orfanato, o labirinto do fauno e a espinha do diabo. Assim como as engrenagens de uma roda gigante continuam a girar, trazendo momentos de ascensão e descida, La Noria nos lembra que, nas profundezas de nossos sonhos e pesadelos, reside um poço inexplorado de inspiração. Para os corajosos exploradores da mente, aqueles que ousam olhar os monstros sob a cama ou mesmo os desejos ocultos no coração, esse filme é um farol. Um lembrete de que até os medos mais sombrios, quando enfrentados, podem se transformar em histórias poderosas, histórias capazes de mover, assustar e, principalmente, inspirar. Então, a todos os futuros contadores de história por aí, que os seus sonhos mais vívidos e seus pesadelos mais terríveis sejam o combustível para a sua chama criativa. porque, nas palavras do mestre Stephen King, os monstros são reais e os fantasmas são reais também. Eles vivem dentro de nós e, às vezes, eles vencem. No entanto, através da arte e da narração, podemos dar forma a essas criaturas, controlando seus poderes e, quem sabe, inspirando outros a fazer o mesmo. E, com isso, encerramos mais uma vez a nossa jornada por La Nória. E, este explorador deseja profundamente que este curta inspire você a explorar seus próprios abismos e, assim, criar mundos tão fascinantes quanto aterrorizantes. Deixo a indicação de mais dois outros vídeos que falam sobre os sonhos e a inspiração. E, lembrem-se, o mundo é tão assustador quanto maravilhoso e tudo está à espera de sua interpretação. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, Exploradores.